A turma tá aí, ó Aí galera, aqui as costelas, ó As costelão Olha aí pra você ver Que negócio bruto Olha aí pra você ver, galera As costelão no chão Que delícia, hein galera A galera fica aí vigiando, ó Aqui fica mais afastadinho um pouquinho, ó Olha aí pra você ver que delícia Vou ficar pertinho dela pra você ver Olha aí que delícia, menino Olha aí Esse é o costelão, galera Queima do alho